O sol, vê se não esquece, a minha ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se não esquece, a minha ilumina Só você me faz sorrir E quando você vem, fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja bem, seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou E foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou E o sol, vê se não esquece, a minha ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se não esquece, a minha ilumina Só você me faz sorrir E quando você vem, fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja bem, seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou E quem foi, vai, vai E quem foi, vai, 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 vai Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E não faço dar tudo E toda vez que você sai O mundo se destrói Quem fica, ficou, quem for, vai E toda vez que você sai O mundo se destrói Quem fica, ficou, quem for, vai, vai Quem for, vai, vai Quem for, vai, vai Quem for, vai, vai